Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o DISME++. Ele é um conjunto de scripts baseado na interface de serviço e componentes do CBS. Ele é uma interface gráfica do DISME. Vamos lá. Vou mostrar para vocês. Vamos baixar e aí eu vou mostrar para vocês o que ele faz. Ok, baixado. Vou abrir a pasta. Descompactar ela. Ok. No meu caso aqui, a minha versão é a de 64 bits. Então eu vou clicar nela aqui. Sim. Aceitar. Eu contrato aqui e aceitar. Certo. Deixa eu fechar aqui. Fechar esse... Essa daqui é a interface aqui do conjunto de scripts, né? E com esses scripts aqui, o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer a limpeza do disco. Aqui, ó. Tem todas as opções. Aqui, quer ver? Aqui, quer ver? Consigo fazer uma limpeza profunda do sistema. Ó, otimização do sistema, painel, ferramentas. Ó, apps, inicialização. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Ó, aqui eu consigo. Arquivos expirados, né? Ok. Arquivos de backup. Histórico do Windows. Ponto de restauração. Cache. Cookies. Quilos temporários. Tem todos esses. Aí, vai do que você quer limpar, né? Depois que você selecionou o que você quer aqui, você vem aqui, ó. Verificar. E aí, vamos aguardar a verificação, pra ele falar quanto que tem ali, sendo utilizado em disco sem necessidade, que a gente pode liberar. Ó. Vamos lá. Ó, relatório de erros do Windows tem 76kb, tem pouquinho. Históricos de instalação do Windows Update, ó. 31 megas. Tem... Aqui, ó. Arquivos temporários. 76 megas. Tá? Aí, aí, é só clicar aqui, ó. Em limpar. Clique em OK. Ele vai fazer a limpeza aí, pra você. Vou mostrar mais... Mais algumas coisas aqui, que dá pra fazer. Deixa ele só limpar aqui. OK. Terminou aqui. Ele vai... Tá. Ó, liberados. 8 gigas. Tá? Dá OK. Certo. Tem aqui inicialização, que dá pra gente alterar aqui. Por aqui mesmo, né? É... Não vou fazer isso. Tem esses apps... Tem esses apps... Aqui... Também não vou alterar. Tem ferramentas. Em ferramentas... Tem a opção aqui, ó. Tem criar ISO. Você pode criar aí uma ISO do... Do seu... Desse seu Windows aqui. Deixar de backup ela aí. Deixar de backup ela aí. OK. Otimização do sistema. Que dá pra você mexer aí em toda... Ó... Ó... Serviço de rede. Dá pra você mexer em um monte de coisa aqui... No Windows. Tem drivers. Você pode excluir algum driver aí, se você quiser. Recursos. Recursos opcionais. Aqui dá pra você também procurar por atualização. Aqui tem como você recuperar aí o seu... O Windows também. E tem aqui, ó. Isso aqui é... Ainda ficou esse aqui na limpeza de disco. E tem como eu atualizar, ó. Tá? Essa é uma excelente ferramenta. Que ela utiliza todos os scripts aí que você pode... Os scripts do DISM. Que é do Windows, né. Que você pode utilizar separadamente, se você conhecer. Ele tá todo agrupado aqui numa interface gráfica. E te deixando muito mais fácil pra executar aí no seu... No seu Windows. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E faça um comentário. Obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo.